ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é assassinado na frente da família na zona norte da capital. 200 quilos de drogas são apreendidos em casa no São José, na zona leste de Manaus. Justiça nega pedido de habeas corpus para o traficante João Branco e mantém julgamento para amanhã. Crise faz universidades particulares financiarem dívidas para não perder a UNOS. E no esporte, a preparação do Iranduba para a final da Copa do Brasil de futsal. E quem é o boxeador de Manaus, convocado para a seleção brasileira. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Um homem foi morto a tiros na manhã de hoje na zona norte de Manaus. Foi na frente da família dele. O metalúrgico Sírio Maciel Pereira, de 36 anos, foi assassinado por volta das 7 horas da manhã no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto ficaram ali na esquina aqui da rua 3 do Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. O garupa desceu e efetuou os disparos contra a vítima. O SAMU ainda foi acionado no local, mas a vítima morreu minutos depois dos disparos. A motivação da morte ainda é desconhecida. Até o presente momento, nenhuma informação sobre o ocorrido. Já na noite desta quarta-feira, no Zumbi, na zona leste, Antônio Pereira de Lima, o Buiú, morreu depois de ser atingido na cabeça. De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto chegaram próximo à vítima e efetuaram os disparos. Segundo a polícia, a vítima era um ex-presidiário, respondia por homicídio e estava em liberdade condicional. A suspeita é de que um traficante da área tenha cometido o crime. Os dois casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM, aprovou projetos que vão gerar empregos aqui no estado. Os investimentos passam de um bilhão de reais. Foi a quarta reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas este ano. De janeiro para cá, o CODAM já aprovou 120 projetos industriais. Hoje foram aprovados mais 30. E dessa vez a ideia é gerar 500 empregos diretos. São desenvolvimentos de novos produtos, criações e ampliações de empresas. É dessa forma que nós estamos buscando dar celeridade, dar garantias aos investidores. Hoje nós temos aqui algo imédito. As indústrias do interior do estado também vão ser beneficiadas. Os investimentos passam de um bilhão de reais. Os projetos incluem fabricação de televisores, geradores de energia para carros e ônibus e outras ideias pioneiras no país. Um dos principais projetos apresentados foi a criação de uma máquina que produz bebidas em cápsulas. A plataforma tem mais de 20 opções e faz desde um cafezinho até um suco ou um chá. A primeira máquina de bebida no mundo que produz qualquer tipo de bebida quente ou fria com gás ou sem através de cápsulas. Então chamamos de plataforma all-in, o que facilita muito a vida do consumidor. A preocupação dos empresários é com a lei que dá a outros estados o direito de conceder isenção do ICMS para as empresas durante 15 anos. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estadual, ou seja, as empresas teriam em outros lugares o mesmo benefício oferecido na Zona Franca de Manaus. O governo diz que isso não deve trazer prejuízos. O que foi aprovado lá no Senado é um projeto de lei que autorizou o CONFAS a elaborar um convênio que poderia ampliar ou fazer valer as regras que já acontecem no nosso país com relação à cola dos incentivos fiscais. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com isso. A lei já foi sancionada pelo presidente da república. Vale para o ICMS, mas o pacote de benefícios oferecido pelo Polo Industrial de Manaus inclui isenção de outros impostos, como PIS, COFINS e IPI. Para outro estado conseguir isso, teria que passar por votação do Conselho Nacional de Fazenda. As urnas eletrônicas passaram hoje pelos últimos ajustes para a votação de domingo. A repórter Mariana Rocha traz as informações ao vivo para a gente lá do TRE. Boa noite para você, Mariana. Olá, Marcela. Muito boa noite. Olha, são 3.356 urnas eletrônicas transportadas nesse momento aqui do TRE até o Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas no bairro Petrópolis. Amanhã, às 14 horas, é que elas serão levadas do Comando Geral até os locais de votação. Rodrigo Camelo está aqui com a gente, secretário de Tecnologia da Informação. Muito boa noite, secretário. Como é que vai funcionar? Primeiro turno, tivemos 55 urnas com problemas, 30 foram substituídas. Como evitar esses problemas agora, no próximo domingo? Bem, terminando então a preparação das urnas eletrônicas, que ocorreu na data de hoje, nós detectamos ainda 20 urnas que foram trocadas, evitando então que nesse domingo apresentassem problemas. Mas, historicamente, depois do primeiro turno desse tranquilo, no segundo turno a gente tem menos problemas. Então, entendemos que vai ser muito mais rápido, inclusive, a votação. Agora, os investimentos na eleição esse ano foram de 34 milhões e meio, principalmente por quê? Por conta da logística no interior do Estado? Positivo. Nós temos então que chegar, levar a democracia, levar essa oportunidade de voto para todas as comunidades do interior, onde tem local de votação. Então, sim, a gente usa uma logística de helicóptero, nós temos aviões, claro, o fluvial, o rodoviário. Tentamos baixar sempre esse custo, mas a nossa logística na Amazônia realmente é bastante complicada. Tudo pronto para domingo? Não teremos problemas nesse segundo turno? Não, a gente não verifica nenhum problema, nosso planejamento correu, transcorreu de forma adequada. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, nós já vemos fazendo assim há mais de 20 anos. Então, sim, eu acredito que nós vamos ter um pleito tranquilo. O resultado vai começar a ser divulgado às 18 horas, principalmente por conta dos fusos horários de 11 municípios do interior. E, por exemplo, no primeiro turno, imagino que a gente já vai ter aí os 75% de urnas já recebidas e com apuração às 18 horas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Olha, Marcela, outras 20 urnas também já foram substituídas agora aqui mesmo no TRE para evitar esses problemas. E o TRE pediu aqui para que a gente comunicasse aos eleitores para que levem um documento com foto. Muita gente chegou no primeiro turno apenas com o título de eleitor, daí não pode votar. Tem que ter um documento com foto. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo lá do TRE. E olha, a Defesa Civil do Estado visitou os municípios das calhas dos rios Juruá e Purus para avaliar os impactos da estiagem. Algumas comunidades já estão sem acesso pelo rio e com dificuldades para escoar a produção. Nove municípios estão em situação de alerta naquela região. A seguir, 200 quilos de drogas são apreendidos em uma casa na zona leste da capital. E ainda a mulher é presa ao tentar embarcar com drogas no aeroporto de Manaus. Mais uma vez, né? A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho